É só puxar aqui, ó Pode puxar, pode puxar Isso Viu? Já de lá, né? Já É essa que tá gritando mais, hein? Engraçado O lado direito gastou mais que o lado esquerdo, cara Tá O de trás, você consegue ver pra mim? Isso olha ali o que, cara? Água? É óleo Óleo? Manda direção, né? Ah, que você frouxou De trás, como é que tá? Tenta enfiar a luz aqui, ó Tenta enfiar a luz aqui, ó Obrigado.